Décima quinta Expo Macuco, de sete a dez de setembro, dia sete, Zé Neto e Cristiano. Dia oito, Pixote. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Dia nove, de propósito. E dia dez, Felipe Araújo. E ainda, shows infantis, Fazendinha, tenda cultural com artistas da região, quinquagésimo terceiro concurso leiteiro e muito mais, entrada franca. Décima quinta Expo Macuco, no Macuco Rural Parque. Venha se divertir você também. Realização, Prefeitura de Macuco. Certo, e então com essa obra parada, nós vimos que a gestão municipal, ela vendo a necessidade de ter aí o seu atendimento na sua estratégia de saúde da família, optou então por levar essa estratégia para o antigo cantinho da criança, correto? Ou ainda permanece sendo cantinho da criança e estratégia da saúde da família da reta? Então, acho que até complementando a sua pergunta e a minha resposta, em razão dessa extinção contratual, o Poder Público se viu obrigado a contratar uma nova empresa. Por quê? Porque, como eu disse, a Prefeita abriu o processo, foi informado que o recurso não estava em conta ainda. No entanto, após a aprovação do orçamento de 2023, ou seja, o orçamento votado em 2022, que está valendo para 2023, o recurso ainda não havia sido disponibilizado, em torno de 849, 850 mil. Esse recurso só veio após a aprovação do orçamento, exigindo um pedido ao Poder Legislativo de inclusão desse recurso no orçamento vigente. Foi esse cenário aí que, às vezes, acabou causando um certo desgaste, mas foi uma coisa simples, foi um pedido de inserção de recurso no orçamento, que depois o Poder Legislativo entendeu por bem seri, aprovou esse projeto, aproveito o espaço e agradeço a todos os integrantes do Poder Legislativo por ter entendido o momento, por ter entendido a necessidade da concretização da UBS. Agradeço também por ter votado recentemente aqui um projeto de lei pedindo a inserção também de recurso no orçamento derivado de superávit financeiro, ou seja, recursos também que não estavam previstos no orçamento vigente, votaram e fica aí o meu agradecimento a todos os membros do Poder Legislativo por esse apoio à gestão municipal, por entender o momento da gestão municipal e entender que tudo isso é feito pela população de Macuco e pelo crescimento da nossa cidade. Bom, esclarecido o assunto, então o senhor já acabou até mesmo respondendo a pergunta seguinte, que era a questão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Houve um pedido por parte do Executivo e eu gostaria de saber se o senhor poderia falar sobre o assunto ou o senhor vai falar assim, ah não, é melhor não falar, é a respeito da questão do pedido, desses 4%, dos 40%, em que a população até ficou meio que perdida, porque houve-se até mesmo um desentendimento com populares no Legislativo a respeito disso. E a gestão municipal, ela pode falar a respeito disso ou o senhor prefere não comentar sobre o assunto? É, isso eu acho que não tem problema nenhum eu abordar aqui, isso é um posicionamento meu que todos conhecem, a minha forma de pensar, já me posicionei em rádio, em algumas outras entrevistas, e assim torna dizer que a posição do Poder Legislativo merece o respeito, tem o meu respeito, eles têm o poder de votar no percentual que eles entenderem, e só que a base da minha discordância é o seguinte, Magalhães, historicamente, todos os prefeitos, todos os chefes do Poder Executivo tiveram um percentual de 40% de remanejamento, de transposição de recursos, todos. E, no ano passado, no momento da aprovação do orçamento, foi aprovado somente um percentual de 5% para a prefeita Michele trabalhar. E aqui vale a explicação de que não estou discordando se o Poder Legislativo pode ou não pode votar o percentual de 5%. Quanto a isso, não tem qualquer dúvida, é um direito do Poder Legislativo estar reduzindo o percentual. Só o que eu defendo, com apoio, até entrar um pouco numa explicação mais técnica, mas a Constituição Federal, em seu artigo 37, ela estabelece alguns princípios, juntamente com a Lei 9784, de 99, em seu artigo 2º, estabelece alguns princípios que devem ser seguidos em toda atuação administrativa. E quando o Poder Legislativo desce um percentual de 40% para 5%, ou 40% para 4%, como foi na Lei de Diretrizes Orçamentárias Aprovadas, no entender do João Vitor, no entender desse secretário, ele fere dois princípios muito importantes do direito administrativo, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, a minha defesa, a minha discordância é baseada em afronta aos princípios que eu acabei de citar. Mas, é na hora de aperto que a gente vê quem é quem. Então, nunca, dos 40% concedidos, nunca nenhum prefeito trabalhou, ou seja, gastou efetivamente, remanejou efetivamente, menos que 35%. Esse ano, nós vamos fechar, esse ano de 2023, se Deus assim permitir, com 11%, ou seja, 5% aprovado no início do ano e 6% que o Poder Legislativo concedeu há meses atrás. Então, estradas vicinais, exposição, pórtico, tudo nesse formato reduzido, exige da gente, exige mais trabalho, exige mais planejamento, exige mais noite de sono perdida. Às vezes, quem acompanha a gente sabe que a gente sai da prefeitura lá 7, 8, 9, às vezes 10 horas da noite, mas confesso a você que é muito gratificante. Então, o senhor falou a respeito de fechar o ano, com a graça de Deus, com 11%. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Depois de todas essas discussões que aconteceram e tal, dessas discordâncias, não vamos dizer discussões, dessas discordâncias, depois que houve essa discordância, ficou ainda um pouco mais arrochado para que a prefeita pudesse conseguir trabalhar, ou ela conseguiu, juntamente com toda a sua equipe técnica, juntamente com o senhor, de alguma forma, falar assim, não, então já que a gente só tem isso, então a gente vai espremer até o final para conseguir fazer o que ela tinha planejado para fazer. Ou, não, ela falou assim, não, nós vamos fechar, mas a gente vai conseguir mais recursos. Foi assim que aconteceu ou ainda está passando por alguma dificuldade a administração pública? Haja vista que está trabalhando reduzido, né? Essa resposta fica fácil, porque ela se responde pelos fatos que eu acabei de narrar. Se todos trabalharam com 40, e a gente, esse ano, vai trabalhar com 11, e ano que vem tem uma previsão para 4, se você não espremer, se você não segurar a rédea, você não fecha o ano. Então, o remanejamento, assim, acho que vou tentar aqui, já desse exemplo algumas vezes, mas é mais ou menos o seguinte, vou tomar a liberdade de pegar um pai de família que ganha, em média, R$ 1.500 mensais. Então, esse pai vai construir as suas despesas mensais em cima, obviamente, de R$ 1.500. Então, ele vai controlar o mercado, vai controlar a farmácia, vai controlar o dinheiro que ele dá para o filho, tudo baseado em R$ 1.500. E a administração não é diferente. A administração tem uma previsão de quanto ela vai arrecadar e ela faz as suas despesas em cima daquela previsão. Agora, voltando ao exemplo do pai de família, vamos supor que, em um determinado mês, o seu filho precise de fazer um procedimento de saúde. Ou seja, é uma despesa não prevista. Certo? Certo. Ele vai ter que remanejar algum recurso que ele tinha deixado para fazer as compras mensais, que ele tinha deixado para a farmácia ou para outra despesa descrita para jogar naquele procedimento. Então, a administração é justamente o remanejamento. Quando a gente precisa de alguma emergência, quando a gente precisa socorrer alguém que aquele órgão não tem recurso, a gente precisa remanejar de outro para suprir aquela necessidade imediata. Então, a gente fica descoberto por ter um percentual muito pequeno. Outro exemplo prático que a gente está vivendo agora na exposição, como interfere o remanejamento, a gente teve um secretário que antecedeu a experiente Sandra, que vem ajudando muito a administração municipal com a sua bagagem administrativa, mas o antecessor dela, ele construiu o orçamento, e aí eu não estou aqui entrando, se falta de capacidade técnica, ou maldosamente, sem deixar nenhum recurso para ser feita a exposição agropecuária de 2023. Então, como que você desenha o orçamento e vai esquecer do principal evento da cidade? Que move até a economia, né? Que move até a economia, que aquece o comércio, que movimenta o turismo, vai deixar de fora, e esse foi um problema que a gente viveu. Praticamente tudo que está sendo gasto na exposição teve que ser remanejado em razão do orçamento nessa parte mal elaborado pelo secretário e antecessor. Então, tivemos que enfrentar mais esse problema que demonstra que se você não tiver muito jogo de cintura, muito planejamento, muita administração, você não toca. Certo. Doutor João Vitor, a gente entrou nesses assuntos polêmicos porque a população, às vezes, fica meio que perdida e houve só uma história. E eu tenho um amigo em comum com o senhor que ele sempre disse para mim assim, Barone, existem três verdades. A minha, a sua, e a verdade que é a realidade do momento. Doutor João Vitor, muitas pessoas se perguntam nas ruas da cidade, concurso público. Haja vista que o último concurso público feito no município foi no ano de 2012 para 2013, se não me falha a memória. Há alguma expectativa para concurso público no município? E as questões de controle financeiro, como é que está sendo para o município se adequar? Conta um pouquinho para a gente. Então, Barone, de concurso público, acho que vai ser uma realidade para a gente. Nós temos um processo em trâmite na administração municipal, uma provocação do Tribunal de Contas do Estado, onde ele solicita a realização de concurso público para fiscal de tributos. Inclusive, foi onde eu comecei na administração. Mas eu fiz um documento para a secretária de Fazenda questionando ela se seria razoável a gente abrir um concurso somente para fiscal quando, por exemplo, precisamos de professores, precisamos de fiscais de obras. Fiscais de tributo a gente tem nos quadros, fiscais de obras a gente não tem nenhum. Será que é razoável abrir um concurso público só para uma área fiscal? Precisando de professor, torno a dizer, precisando de engenheiro, precisando de pessoas para estar trabalhando no departamento de projetos. E aí, fez questionamento a ela e estou aguardando a resposta, principalmente no que tange a questões orçamentárias e financeiras, porque botar um concurso na rua para cadastro de reserva, por exemplo, se torna muito fácil para a administração onde ela somente tem que contratar uma banca organizadora, para estar aí promovendo, efetivando o concurso. Mas aí, para efetivamente chamar esses profissionais e puxear eles, eu dependo, a administração depende de uma cobertura financeira ou orçamentária. E hoje, informando aí, principalmente a população de Macuco, e claro, as pessoas dos municípios, vizinhos interessados, Macuco provavelmente vai ter um concurso público em breve. A gente está desenhando os cargos que vão ser disponibilizados. E no que tange a gestão de modo geral, vem correndo, graças a Deus, tudo muito bem, funcionário em dia, fornecedor em dia, tudo nos seus devidos lugares, a gente trabalhando a todo vapor e cumprindo o nosso papel, ele está levando o melhor para a gestão municipal, a gente conseguiu dar uma melhora no salário dos nossos servidores no início do ano. E assim vamos seguindo, jabarões, buscando o melhor, buscando o recurso, ajudando o servidor, ajudando a população, fazendo o concurso público e fazendo com que Macuco cresça cada vez mais. Esse é o nosso maior objetivo, é a nossa maior motivação. Doutor João Vítio, você falou a questão de planejamento, de busca de recursos e falando em recursos, o hospital. Como é que vai ficar o tão sonhado hospital de Macuco? Haja vista que a prefeita postou um vídeo no Instagram da prefeitura, ela esteve, se eu não me engano, com o subsecretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, onde eles falaram sobre algumas novidades que estão para chegar no município, e aí a gente se pega pensando, e o hospital? Já tivemos o prazer de ver algumas imagens das definições que estão fazendo os acabamentos. Conta para a gente, o tão sonhado hospital, como que vai acontecer? Na verdade, Barona, é muita coisa para resolver no curto período de tempo. Às vezes, as cobranças que tem em cima da Michelle, que acaba tendo em cima de mim também, é para gestores que já estão desde o início e a Michelle só está há um ano, se eu não me engano, um ano e cinco meses à frente da administração municipal. Mas não é por isso que a gente vai fugir da obrigação, não vai correr de estar respondendo e de estar cumprindo com as necessidades dos nossos munícipes. O hospital, como todos sabem, a gente pegou uma obra não acabada, uma obra iniciada no ano de 2014 e graças a Deus e com a ajuda do governo estadual, em especial a Secretaria das Cidades, hoje, se eu não me engano, a Secretaria de Infraestrutura e Cidade, nosso governador Cláudio Castro, uma parceria, a gente conseguiu concretizar a obra do hospital depois de anos. Então, hoje, nós temos um hospital construído em Macuco, graças à atual gestão e a todos os atores que eu acabei de colocar aqui. E hoje, a missão é colocar esse hospital para funcionar, informando a população o que é que se precisa hoje para o hospital de Macuco funcionar e estar recebendo os nossos munícipes. Primeiro, equipar. Não adianta só uma obra sem equipamentos. E outro problema que a gente precisa resolver é a questão da adequação dele. Pensa bem, um projeto feito em 2014, um desenho planejado em 2014. Olha quanta coisa mudou de 2014 para cá. Então, nós precisamos adequar, fazer essas adequações com a realidade para o nosso hospital funcionar. E aí, tenho certeza que o pessoal de casa está pensando, João Vitor, mas como vai ser feito isso? Então, eu já respondo. É aí que você falou que Michele gravou um vídeo, você falou até subsecretário, mas foi com ele mesmo, o nosso secretário, o doutor Luizinho, que disponibilizou através de um pedido do nosso amigo deputado Aldo Ribeiro, o valor de 6 milhões para Macuco, sendo 4 milhões para estar equipando o nosso hospital e 2 milhões de população de Macuco para estar fazendo essas adequações que eu acabei de falar aqui. Então, o hospital de Macuco é uma realidade, é claro que envolve uma parte burocrática muito grande, a administração, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas não é igual nós pessoas físicas que chegam ali, compram e traz para casa, pagou, levou, não é assim que funciona, tem que submeter a toda uma morosidade de um processo administrativo, de um procedimento administrativo para ser mais técnico de licitação, mas pode ter certeza que a gente vai buscar passar por todas essas etapas e entregar o hospital funcionando para a nossa população, se Deus assim quiser, é o nosso maior objetivo. Agora, doutor João Vítio, o senhor falou a respeito de estar aí fazendo as adequações e a compra de equipamentos. Nossa, isso foi para mim uma grata surpresa, em nome dos munícipes, queremos agradecer que nós teremos aí o nosso hospital em breve funcionando. Mas uma coisa que às vezes a gente se pergunta, para se manter um hospital, ainda mais como se haja vista que nós somos considerados uma cidade com um número de populacional pequeno, como que vai funcionar essa questão administrativa do hospital? a cidade vai assumir a administração do hospital? Ou seria algum tipo de organização social? Como que funcionaria? Porque às vezes a gente fica se perguntando, será que a cidade vai conseguir, não estou dizendo que a prefeita não tenha capacidade, porque nós sabemos já já visto que vocês conseguiram recursos para isso, mas a cidade, será que a cidade consegue assumir com seus recursos próprios, ou teria que fazer uma espécie de OAS, que as pessoas falam que é organização social? como que isso funcionaria? Então, Baroni, abre um leque de opções para a administração, ela pode assumir diretamente o hospital de início, provavelmente é o caminho, eu acho aqui respondendo para você, acho que é o melhor caminho a ser seguido inicialmente, mas tem o modelo de OAS, organização social, pode ser uma parceria pública-privada, enfim, temos alguns cenários para estar tocando o nosso hospital, mas adianto para você aqui que nas reuniões que a gente vem fazendo para poder decidir, provavelmente de início vai ser assumido pela própria administração municipal, nós, você falou de recurso, mas nós repassamos um valor mensalmente para o município de Cantagalo e esse valor o hospital funcionando aqui, talvez de formato reduzido, inicial, mas enfim, funcionando aqui uma boa parte desse recurso vai ser destinado para tocar o hospital da nossa cidade e com o decorrer do tempo a gente vai começar a receber verba federal e essas parcerias que a gente está buscando para estar consumando esse sonho da Michelle, esse sonho do João Vitor e acredito o maior sonho da população de Mapoco. E fora isso, se a gente quer botar o hospital para funcionar, se a gente quer deixar os nossos munícipes sendo atendidos aqui, a gente tem que segurar, que enxugar em outras áreas para a gente estar colocando no hospital já que esse é o objetivo, já que esse é o sonho. Certo. Agora, doutor João Vitor, conta para a gente um pouquinho porque recentemente a cidade recebeu uma viatura do SAMU. Existe algum projeto em mente da gestão municipal para se ter uma base do SAMU no município ou não? É, Bruno, hoje ainda não, a gente recebeu uma ambulância aí do governo federal, essa ambulância não foi só específica para o município de Mapoco, diversos municípios foram contemplados com essa ambulância, mas o sonho nosso mesmo é colocar o nosso hospital para funcionar. Esse é o objetivo em relação à saúde nesse momento, é colocar o hospital em funcionamento, seja na parte clínica e de internação ou também colocando na parte de cirurgia, talvez a todo vapor também fazendo os procedimentos de oftalmologia que é o maior sonho, mas enfim, o formato a gente está definindo, mas um formato ou outro vai ser entregue à nossa população, se Deus quiser. está certo, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta, ainda temos muito mais para estar conversando aqui com o Dr. João Vitor Pontes, não saiam daí! 15ª Expo Macuco de 7 a 10 de setembro, dia 7, Zé Neto e Cristiano, dia 8, Pichote, dia 9, de propósito, e dia 10, Felipe Araújo, E ainda, shows infantis, fazendinha, tenda cultural com artistas da região, 53º Concurso Leiteiro e muito mais, entrada franca, 15ª Expo Macuco, no Macuco Rural Parque, venha se divertir você também, realização, Prefeitura de Macuco, Música Expo Macuco, Música